Os naturalistas éticos acreditam que as propriedades morais são definidas em termos de ou são reduzidas a propriedades descritas pelas ciências naturais e talvez também as sociais. Algumas versões da teoria da lei natural e alguns modelos de direitos naturais são teorias naturalistas neste sentido. E aí tem o naturalismo, o não naturalismo ético. Ao contrário das teorias naturalistas, o não naturalismo ético afirma que as propriedades éticas são características irredutíveis do universo. Assim, como há propriedades e fatos físicos, também há propriedades e fatos morais. Platão acreditava que o bem, a justiça e coisas do tipo eram formas eternas que existiam tanto quanto a vermelhidade e as formas geométricas, o quadrado ou a forma do homem. Alguns não naturalistas contemporâneos, como a gente falou na semana passada, eles querem evitar a linguagem das formas platônicas, mas postulam a existência de irredutíveis propriedades morais não naturais no universo. E aí a gente fechou, na semana passada, falando sobre o cristianismo, que pega Deus como fonte da moralidade e também defende uma ética não naturalista. Aí a gente, por exemplo, aqui fecha a parte da metaética, que está no campo das teorias da moralidade e nesse caso a gente, por exemplo, falou na semana passada, nas semanas anteriores, sobre a teleologia e a deontologia. A ética teleológica, a questão dos fins justificam os meios e a questão deontológica, ou seja, o cumprimento do dever. É aquele caso. Isso não vai dar certo para mim, mas é o certo a se fazer. Então, eu lembro que uma das últimas deliberações que eu presidi, eu tinha falado com a liderança. Era uma situação para a gente fazer uma visita formal aquelas pessoas que já estavam numa condição de afastamento, quase abandono da membresia da igreja e levar um parecer para a igreja para ver o que seria, o que aconteceria. E eu cheguei para os irmãos e falei, gente, eu concordo com vocês, é o certo a se fazer, mas vocês sabem que politicamente isso vai dar desgaste. Por que vai dar desgaste? Porque uma coisa é eu visitar o afastado, que não é o filho do João Elson. Uma coisa é você desligar o membro que abandonou a igreja, que é pai do Vinícius. Então, enquanto a gente não esbarra em ninguém, a gente está fazendo o que é certo. Mas quando a gente começa a esbarrar em alguém, a igreja é marido, filho, pai, irmão, não tem como. Politicamente, desgastes vão surgir. Mas se é o certo a se fazer, é que vem o desgaste. O problema é que, deu para perceber a diferença? Na teleologia, você bota a mão no ombro da pessoa e fala assim, fulano, deixa se quente. Entende? Ou de repente até o fulano chega e bota a mão no ombro do pastor. Pastor, olha só. Nossa igreja, não estou dizendo que isso acontece não, tá, gente? Mas, por exemplo, a pessoa bota a mão no ombro e fala assim, pastor, nossa igreja está em crise. A gente tinha uma entrada de 20 mil reais ao mês. A gente está com uma entrada de 8 mil agora. Olha a mudança que está tendo. Entendeu? E aí, assim, e desses 8 mil, pastor, só 4 mil é o dízimo do irmão Ambroso. Pastor, deixa isso quieto. Não sejas demasiado puro, nem demasiado santo. Por acaso, tu te destruirias a ti mesmo. É, porque o irmão pode dar esse conselho, tem que ser um conselho bíblico, espiritual. E aí, você entende como é que é o negócio? Ó, também, eu sei que está em Eclesiastes, mas não sei onde não, tá, Marcelo? Pode me julgar. Aí, nesse caso, por que vocês acham que eu dou aula lendo o livro? Porque minha memória não me ajuda. E aí, nesse caso, em relação a isso, hoje que eu descubro que eu acho que o meu problema é hiperatividade ou déficit de atenção. Na minha época, era só bagunça e vara de goiaba. Aí, nesse caso, fazer o quê, né? Fazer o quê? Aí, eu conheci a vara da infância. E aí, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que, diante de todo esse quadro, como é que é a nossa ética? Então, até que ponto a gente realmente luta pelo que é certo? Até que ponto o certo é certo mesmo? Ou o certo só é certo quando nos interessa? É como, por exemplo, eu já dei carona para alguns de vocês e eu já cheguei a dizer desculpa, mas eu não vou parar no sinal. Pode me julgar. Não vou. Se... Quando eu venho para cá, ou quando eu vou para casa. Na ida, eu não paro por causa do horário. E na volta, eu não paro porque ninguém para. Se ninguém para, eu penso assim, não deve ter um motivo. Então, quando eu passo ali perto do Chapadão, perto do Vilagem, Via Light, essas coisas assim. Não, mas tem polícia toda noite ali. Então, eu podia me sentir seguro. Aí, o que acontece? Mas ninguém para, eu também não paro. Aí, nesse caso, eu até pensava assim, ninguém vai roubar o carro 1.0. Mas, desde o dia que alguém falou assim, rouba sim, posto. Eu falei, não, então, é velho, mas está e pago. Entendeu? Então, se vai parar alguém, para alguém que está andando mais devagar do que eu. É porque até o cara sacar, mirar para atirar, eu passei. Entendeu? Aí, pelo menos, as meninas que andam comigo, sabem que eu passei. Já fui. Aí, ele vai pegar o que está indo mais atrás. Como é que é? Eu vou... Tem aquele cara que dirige assim, né? Para casa agora eu vou... Agora, eu não sou isso, não. Aí, nessa situação, em relação a isso, pode me julgar, tá, gente? Quanto a esse caso, eu não sei se dá para perceber que, assim, a gente... Eu não tenho como ser perfeito no mundo que não é perfeito. Seria legal se eu pudesse parar em todo o sinal vermelho, né? Sem ter a preocupação de alguém pegar uma arma e botar na minha cabeça. Seria interessante se, de repente, eu pudesse, né, é, digamos, caminhar, né, com uma certa tranquilidade na rua a ponto de, assim, alguém me pedir o dinheiro na rua, eu abro a carteira e dou o dinheiro. Mas até que ponto, na hora que eu abro a carteira para dar o dinheiro, essa pessoa não está vendo o quanto eu tenho para me roubar? Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, você quer ser uma pessoa correta, mas até você querendo ser uma pessoa correta, nesse mundo, é difícil. Então, todas as vezes que você for correto, alguma dificuldade você vai ter. Eu tenho certeza absoluta que aquela pessoa que, assim, para em todos os sinais vermelhos, ela paga um preço por isso. Eu tenho certeza que aquela pessoa que pega o dinheiro da carteira para dar o dinheiro para quem o para na rua, ela paga um preço por isso. Eu não sei se dá para perceber que todo mundo que faz o que é certo vai pagar um preço por isso. Por isso não é fácil fazer o bem. A Bíblia mesmo diz o quê? Não nos cansemos de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. Fazer o bem cansa. Você vai ser julgado porque você quer ser o mais certinho. Você vai ser feito de trouxa. Entendeu? Você vai ganhar a simpatia de alguns porque você faz as coisas por eles, mas vai ganhar a antipatia, assim, que você não puder fazer. Entende? A gente vive nesse mundo e a gente precisa lembrar que ainda assim a gente precisa buscar a ética do dever e não a ética pragmática. Aquele caso do tipo, isso aqui funciona. Então, já que funciona, eu vou fazer. Não. Isso aqui pode até funcionar, mas não é o que Deus quer de mim. Se perder a cabeça é ganhar a coroa, se pregar no deserto é se manter fiel. Então, eu vou o quê? Eu quero arrancar o que Deus me plantou, eu vou restaurar aquilo que sobrou, porque eu quero ser como aquele que prepara o caminho do Senhor, que vai aplainar os lugares que estão, como é que é, que os vales, isso, exatamente, que vai aplainar os vales ou vai nivelar os montes e o techo. Isaías também, tá? Não sei o que. Eu sei que todo vale será aterrado e nivelado serão todos os montes e o techo. Então, assim, esse é o nosso papel. Só que qual o problema? Somos imperfeitos. Somos pecadores. Então, alguém vai ver um mole nosso e, de repente, vai pegar esse mole nosso para tentar desqualificar toda uma história de busca daquilo que é certo. Mas, ainda assim, não nos cansemos de fazer o bem. Certo? Então, a gente ainda tem cinco minutos. O teu relógio está certo, Felipe? E vamos falar sobre ótica, ética normativa.